Tem reportagem bem bacana pra gente te mostrar agora. É mais comum, né, pessoal, a gente ver homens mexendo com artigos de marcenaria, não é verdade? Mas aqui em Blumenau, uma iniciativa mostra que mulher também pode e faz muito bem feito quando o assunto é marcenaria. Olha só. O som da serra pode assustar muita gente. Mas não elas, mulheres de um curso de marcenaria em Blumenau. Não é comum ver mãos femininas medindo, serrando, construindo novos móveis. E é justamente essa a ideia por aqui, ensinar para elas um trabalho que geralmente é praticado por eles. Em 2019, a Fundação Flitzmiller lançou um edital de responsabilidade social. E dentro desse edital de responsabilidade social estavam alguns objetivos de desenvolvimento sustentável. Dentre eles, dar oportunidade para mulheres. Por isso que surgiu o nome do projeto e o foco do projeto em mulheres. As oficinas foram uma ideia dos próprios professores de engenharia ambiental da Universidade Regional de Blumenau. O projeto ainda está conectado com objetivos de desenvolvimento sustentável da Organização das Nações Unidas. Dona Áurea é uma das alunas do curso. E ela garante que o medo dos equipamentos, que aparentemente são perigosos, foi perdido com o tempo. No começo, sim. Nos primeiros minutos, assim, foi. E depois fui pegando segurança, assim. O objetivo do curso é desmistificar o uso das máquinas e mostrar que este não é um trabalho só para homens. E para provar que qualquer pessoa pode fazer serviços de marcenaria, o professor Jackson está aqui do meu lado e vai me ensinar a fazer uma pequena prateleira. Eu vou colocar agora os equipamentos de segurança e mãos à obra. E lá fui eu primeiro a medição. Depois, os cortes. Lidar com a furadeira foi muito mais fácil do que eu imaginei. E estamos quase lá. Só mais uns parafusos e quase pronto. Prontinha. Vou tirar o óculos aqui, ó. Minha prateleira para colocar livros está pronta. Eu levei cerca de 20 minutos. E aí, professor, estou aprovada como marceneira? Aprovadíssima. Mas as marceneiras fizeram muito mais. Inclusive, mesas e cadeiras que serão doadas para os jardins da universidade. Além de aprendizado, as oficinas também se tornam uma possível fonte de renda. E o curso foi totalmente gratuito. Deu tudo certo, tanto em termos de segurança, né? Como o objetivo principal, que era a satisfação das mulheres que, pela primeira vez, esperavam, experimentavam o contato com esses equipamentos, com a madeira. O orgulho delas de sair com o móvel pronto, né? Agora, a busca é por novos recursos e parcerias, para que mais uma edição do projeto possa acontecer. E eu nunca imaginei que eu pudesse participar de um projeto, assim, de fazer uma mesa como eu fiz, né? E foi muito interessante, assim, gostei muito.